Uma das melhores coisas do planeta é assistir futebol numa mesa de boteco. É a combinação perfeita para quem gosta de bola e cerveja. Até para quem não gosta de bola. Melhor ainda se for Copa do Mundo. E tem muito dono de boteco que sabe disso e se prepara para receber o torcedor. O Brasil pode até não ganhar, mas ele ganha dinheiro. A Evelyn foi contratada há um mês nesse bar do setor marista. Com a proximidade da Copa do Mundo e do fim do ano, não foi difícil conseguir a vaga. Eu enviei alguns currículos sim, mas eu não tive dificuldade não. O Wesley é o gerente do bar e conta que está sendo preparada uma super programação para a Copa. Vamos vender as pulseiras antecipadamente, são ingressos limitados, porque a gente vai priorizar o conforto do cliente. Então o cliente compra essa pulseira, ele vai ter direito a vir para o Open Bar duas horas antes do jogo, duas horas após o jogo, com a carta toda liberada da casa. E o cliente vai ter direito também a assistir um show de samba e pagode e um show de sertanejo. Então vai ser uma noite bem completa e bem dinâmica para assistir os jogos da Copa. Isso significa contratar mais gente para atender um público maior. Nós estamos com uma expansão de mais dois bares aqui para a cidade de Goiânia. E a Copa vai ser para isso, para expandir. E vamos trabalhar com o Open Bar. Então isso vai exigir uma demanda muito maior. Então nós estamos com a expectativa de 20 a 30% de crescimento de contratação. Isso não só no setor de atendimento de garçons, setor de bar, cozinha, limpeza. Então nós vamos ter um crescimento para poder atender essa demanda que vai ser necessária para a Copa do Mundo. E para quem quer trabalhar tanto em bares quanto restaurantes, uma oportunidade é se candidatar para as mais de mil vagas oferecidas pela Abrazel e o Sindibares. Elas estarão disponíveis numa feira promovida pela Associação Brasileira de Recursos Humanos Regional Goiás, que acontece nos dias 17 e 18 de outubro. O evento vai ser realizado na sede desse Instituto de Pós-Graduação na Avenida T1, no Setor Bueno. E estará recebendo currículos das 9 da manhã às 4 da tarde. Nós estimamos em torno de uma demanda de mil vagas somente para o fim de ano. Portanto, é uma grande oportunidade para começar o ano de 2023 empregado. Evelyn está terminando um curso de gastronomia e feliz com a oportunidade de colocar o que aprendeu em prática. Tem que começar de algum lugar, né? Então é bom para aprender, né? E eu trabalho com um grande chefe, então eu estou aprendendo bastante. E eu trabalho com um grande chefe, então eu estou aprendendo bastante.